É galera, a gente tá muito cansado porque a gente ficou até hoje de manhã em busca do Júlio e nada, a gente não conseguiu encontrar nenhuma pista, nada. Eu tô aqui galera, na garagem, vou trocar a lâmpada do carro da Dominique, que ela vai viajar e tá sempre junto com o Carlãozinho, meu filho, então a lâmpada tem que estar em dia, os pneus tem que estar em dia, tudo certinho. Meu, eu tô muito cansado, peço a Deus que esteja tudo bem com o Júlio, a gente vai conseguir encontrar ele e vai dar tudo certo. A gente tá revezando, agora a gente vai descansar um pouco e aí o Juan, o Felipe estão metendo marcha lá, pra ver se eles conseguem alguma coisa. Por telefone a gente tá em plantão direto, mas a gente tem que revezar porque senão o corpo não aguenta. E galera, eu vim aqui embaixo na garagem pra trocar a lâmpada e aí eu chamei pra dar uma relaxada na mente assim, depois a gente comeu uma carinha agora ali e aí tá a Dudinha, tá o Juninho e tá o Johan. E o Juninho tava falando comigo tipo pensando assim, cara, será que a Dudinha é a pessoa certa pra mim? Será que a Dudinha ela é fiel? E aí ele deu, né? Ele tava conversando e teve a ideia de testar a fidelidade da Dudinha. Eu acredito que a Dudinha tá com ele, tá com ele. Se não tá com ele, não sei. Meu Deus do céu, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco o Juninho tá vindo. Enquanto isso, eu vou trocando a lâmpada aqui, assim que o Juninho voltar aqui, a gente conversa certinho com ele e vê como é que a gente vai fazer isso aí. Beleza? Bora! Galera, antes de eu continuar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra vocês. Eu sei que você é forte o suficiente pra se tornar o melhor do mundo. Então, do dia 5 ao dia 30 de dezembro, acontece a World Trend Cup da Binomo. Que é um campeonato que você pode não apenas competir com traders do mundo inteiro, mas também ganhar um bom dinheiro e ganhar prêmios legais. O prêmio total é de 300 mil dólares e o prêmio principal é uma BMW Série 3. Eu vou explicar agora pra vocês as regras da World Trade Cup. O prêmio é garantido pela inscrição. Sorteios de prêmios em dinheiro, sorteios de dispositivo Apple, semanais para os participantes do torneio. O prêmio principal e o meu objetivo pessoal é a BMW Série 3. E você pode provar que você também merece. Para participar dos sorteios semanais, basta você se cadastrar no torneio e abrir um sorteio por semana. Eu adoro competir, mas ainda mais vencer. E a Binomo está cheia desse espírito. Torneios emocionantes com bônus recompensa, por vitórias são constantemente realizadas lá. Competir com outros traders e acompanhar o seu progresso na tabela de classificação. Sinta essa magnífica adrenalina da competição. Tudo isso no seu smartphone a qualquer momento. E agora vamos para o nosso plano de vitória. Para participar da World Trade Cup é só vir aqui no canto esquerdo da tela. Clique em World Cup e depois em Sprint. Como vocês podem ver, eu já estou participando. E agora eu vou fazer o meu investimento. Eu vou escolher aqui o meu ativo. Vou escolher esse que está com uma boa taxa de retorno. Vou colocar aqui R$500 para essa negociação. Meu palpite é que o gráfico vai para baixo. Então eu vou clicar aqui em para baixo. E vou esperar o resultado. Boa galera, a negociação aqui deu certo. R$905 direto para a minha conta. E com isso eu já pontuei na World Trade Cup. E é por isso que eu me sinto livre para usar a Binomo. Continue com um bom trabalho e vença os outros participantes de outros países. E lute pelo prêmio principal. Ah, e não esquece de usar o meu cupom para você receber um bônus no primeiro depósito. Você está comigo? Então clica no link abaixo do vídeo e registre-se na World Trade Cup. Ganhe e ganhe. Agora bora para o vídeo. Pronto, consertei o carro. O Juninho não vem indo. Tchau amor. Boa viagem. Está dormindo? Oi, escuta, cadê eles? Não sei, me deu a quarto. E a Dudinha? Não sei, está aqui. Eita porra. Calma, aqui. Estava no banheiro? Aquela pouca, rapazinho, mas, né? É, cagado aqui. E aí? O carrozinho está dormindo. Estava cuidando desse responsável. Ah, isso sim, né? Pô, deixa ele dormir. Vamos lá fora. Vamos lá fora, ele vai acordar. Já vai lá, vai. Sua lá. Escuta. Vamos fazer aquele esquema lá? O teste? Aham. Topa. Mas aí, será que o Will topa? Acho que sim. Hã? Vamos falar com ele, né? Porque, para eu ter alguma coisa com a Dudinha, eu tenho que saber se ela é do rolê ou não é do rolê. É, eu tenho que saber se ela é ponta firme. Eu acho que ela é ponta firme, tá? É, não sei. Não conheço ela ainda, né? Mas imagina se logo de cara ela já te mete um... É, mas a gente não tem nada. É, sim. Só que se ela quiser alguma coisa com ele, eu vazo, né? Se ela não quiser, daí eu entro. Entendi. Boa ideia. Mas eu acho que... Não sei se ele vai querer. Ele tá apaixonadinho pela Valentina. Vocês estão no... É, eu e Valentina, sei lá, também. Pois é, entendeu? Achava que tu devia ligar pra ela, pra trocar ideia com ela, mano. Só que tu viu o que ela fez lá, mano? Espírito. Pois é. Ela saiu e, tipo... Depois a gente nem se falou mais. Sim. Tá, vamos falar com... Cuiô. Vamos aí. Tá. Cuiô, chega aqui pra te mostrar uma parada aqui. Peraí, peraí. Fica aqui. Fica conversando com o teu amigo aí, ó. Ah, fica sozinho. Vem cá. Meu Deus, o atacamento aviado no satanás, né? O que aconteceu? O caô tá pra lá de dormir e ele virou no... Ah, passa no pedido. Meu Deus. Escuta. Tá mexendo no teu WhatsApp lá, viado. Tá só no WhatsApp dele, né? Bora. Bom, escuta. O Juninho tava afim de fazer um teste de fidelidade com a Dudinha. Só que eu preciso da tua ajuda. Bora? É. Tem como não? Tem. Só que é o seguinte... Tu vai ter que dar em cima dela. Em cima da Dudinha. Tá, não é viagem. Hã? Não, se tem, se ela quiser... É, entendeu? Só dá um guiazão, assim. Será? Claro, só pra ver qual que é, mano. Não dá nada. A Valentina vai entender que é combinado. Não precisa ficar com medo. O medo dele, eu acho que é a Valentina. Tá caindo aí o bagulho. Tá, como é que nós vamos fazer isso? Só que é. A gente fica aqui... Tu vai lá? Ok. O que é que eu sei? O pai amassa. Hã? O pai amassa. O pai o quê? Amassa. Amassa. Só se for amassar o pau, porque, pelo amor, não é que ela... Com essa carinha de bebezinha aqui, ó... Tu não engana ninguém, mano. Não, não precisa tentar beijar ela. Hã? Não precisa tentar beijar ela. Ele vai ter feio que calar a mão nos galhos, se tu quiser beijar ela. Como é que você viu? Só troca uma ideia. É. Só pra ver se ela... Entendeu? Então, agora é contigo. Pode ir. Beijar. Vai, nós vamos ficar aqui, ó. Não, vamos... Não, aí não vai dar boa, né, mano? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Olha só. Eu vou deixar o telefone escondido. Gravando. E... Sai fora. Fala que ele vai no mercado, alguma coisa. Pode ser? Boa. Vamos lá, comprar uma coisa aqui. Tô fechando. Eu vou botar o telefone aqui, ó. Ei! Eu vou botar aqui, ó. Fica em cima aqui. Tem um negócio todo, né? Aqui, ó. Tá, tá, tá. Ai, tá bom. Eu acho que tá. De boa. Tá, tá. Tá, 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 tá. Fechou, pô. Tá, fechou. Vou ir pra ela comprar a coca, tá? Tá com isso. Vai, tá bom. Quer ir junto, Igor? Vai ficar aqui. Vai ficar aí? Vai, vai. Então fica uns dois, né? Já vou trabalhar Deixa eu pegar o tênis O que? Estão na mão hoje? Estão ali Entendi, obrigado Eu não falei isso? O que você quer que eu fale? O que? Não tem problema Mas você está no meio dele? De quem? Você sabe disso? Será que... Sei lá O que? Eu não estou entendendo você Eu não sei Eu estou te chamando ali Sei lá O que é sei lá O que é sei lá Não sei Mas você não vai falar? O que é que eu fale? Muito obrigado O que você quer? Que você está muito... O que foi? É Eu e o Itape Eu e o Itape Obrigado E olha Tá mano, o que você quer que você está me falando de linda E essas coisas Ah, eu acho que ele vai precisar de tudo Mas a gente é amigo de Itape Tá, mas de outro jeito né Como? Que jeito? Que jeito Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Tá bom, mas o que que tem? Sim Ah, você está gostando dele? Sim, eu estou gostando muito dele Ah, não sei o que eu falo Ah, que eu queria sei lá Que eu estava me bagulho com você Não, Iorra Sabe que eu sempre quis ficar contigo Mas agora eu estou apostando pelo Juninho Ah, f*** Ele nem está aqui agora Mas não dá Eu gosto dele, mano Não dá 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 Você sabe que eu estou gostando do Juninho Ah, mas ele não está aqui agora Eu sei, mas eu estou gostando dele Não estou falando que ele está aqui ou não Tá Não dá Não dá Só um minuto Só um minuto Não dá Sim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O silêncio, não sei se... A gente tava cobrindo. A gente tava cobrindo. Ah, né? Claro, é. Bota um copo aí pra mim. A gente precisa falar assim. Tira. E aí? Não rendeu. Não mesmo? Eu botei a mão assim e ela tirou. Eu falei que não. Que ela já quis, mas não quer mais. Ela é certa pra você ver. Sério? Você é a pessoa que tá gostando dele, de verdade. Mas ela, tipo, tá gostando dele mesmo? Ela não quis de jeito nenhum. Não. Mas tu meteu... É. Tu mandou bem? Nossa. Ela falou bem assim. Eu já quis, só que agora não quero mais estar gostando dele. Ela quis ficar contigo? Ela falou. Caralho. Essa pra mim é novidade também. Já fiquei com a amiga dela, mas que ela já não tinha. Agora não quero mais. Então você tá gostando de ti. Então quer dizer que para, né mano? Ela não rendeu. Olha. Entendeu? Ela não sabia que ela tinha gente boa, mano. Tinha certeza disso aí. Acho que ela é certo. Tá, vai lá. Troca ideia com ela então, pô. Vai lá. Vê se ela vai falar pra ti. Uma dessas vai... Vai que ela comenta contigo, né? Pode ser que ela comenta alguma coisa contigo. Que ele falou. É. 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 Ela fiquei impressionada ou só? Não. Ela não quis mesmo, não. Puta que fez. Ah, que bom. Meu irmão. Não é? Ah, mas dá aqui ó. Ah, só não domina. Pega. É. Vamos deixar. Vamos deixar ali. Vamos lá. Vamos lá.